Com o zoom aqui dá pra ver ele se mexendo melhor. O zoom dele é melhor que o meu. E outra coisa, se você for fazer uma comparação, ele é mais ou menos do tamanho daquela árvore lá. Entendeu? Ele é grande. E outra coisa, até o jeito que ele se movimentar, não dá de normal. Pode ser um ser humano gigante, mas ele tá com um comportamento diferente. Cara, e eu não dá aqui, velho. Com o zoom aqui dá pra ver ele se mexendo melhor. E outra coisa, se você for fazer uma comparação, ele é mais ou menos do tamanho daquela árvore lá. Entendeu? Ele é grande. Tem outra coisa, até o jeito que ele se movimentar, não dá de normal. Não, é não. É que pode ser um ser humano gigante, mas ele tá... Olha, ele tá no meio do morro. Olha ele aí, olha ele no meio do morro. Ele vai ser muito camufladão, velho. A gente tá no quilômetro e meio daqui, né? Olha só, ele tá descendo agora. Olha lá, olha. Gente, é muito fácil. Cara, menos de um minuto. Olha só. Não, gente, vamos lá, mãe. Vamos lá. Não, não. Olha lá, olha lá. Que como que isso fosse o macaco? Tá conseguindo ver ele ainda? Aham. Direção a essa pedra aqui. Dá o zoom máximo. Tá no zoom máximo aqui. Então, fica o mesmo. Continua descendo. Continua descendo. Continua descendo. Ele desceu muito rápido. Olha as passadas dele, o tamanho. E aí tem trilha? Não. Putz, meu. Não, é um gigante. Não, eu tô vendo aí. Ah, eu tô vendo. É um gigante mesmo. Como ele falou, é uma milagre. Ele tá descendo. É um gigante mesmo. Não, ele vai pra algum lugar, velho. É. Gente, olha lá. Olha a rapidez. Olha a rapidez. Caiu 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 a rapidez. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto